Uma das maiores preocupações dos produtores e dos artistas é o financiamento de um projeto. Como a gente vai escolher um financiamento adequado, como vai encontrar um financiamento, uma lei de incentivo, um fundo. Então, vamos falar um pouco sobre isso nos próximos vídeos dessa semana. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre fundos e leis de incentivo. Os fundos, na verdade, também acabam sendo leis de incentivo à cultura, se a gente for pensar literalmente. Mas eles não funcionam exatamente da mesma forma. Os fundos, em geral, são verbas que são reunidas num fundo governamental, municipal, estadual ou federal. E esses fundos, então, eles são destinados a projetos que são definidos, a sua linha é definida pelo governo em questão, municipal, estadual ou federal. Tem um fundo e tem um dinheiro e aquele dinheiro, então, vai para iniciativas da comunidade, para iniciativas de produtores e de artistas que estejam dentro da linha solicitada por esse governo. Então, em geral, são concursos. Vocês têm que se informar se na cidade de vocês existe algum fundo de apoio à cultura, se no estado tem um fundo de apoio à cultura, e normalmente eles são editais e vocês concorrem com outros projetos nesses editais. Isso é diferente da lei de incentivo à cultura, que é basicamente o que nós vamos falar amanhã. Hoje ainda quero falar um pouquinho de fundo, mas amanhã a gente fala da lei de incentivo. Então, os fundos, como eles têm normalmente um edital, uma linha, determinado governo, define, por exemplo, que vai apoiar projetos literários naquele semestre. Então, eles abrem um edital para artistas, para produtores, escritores e tal, para colocarem seus projetos de livro e vão escolher os melhores. Então, aí vocês estão concorrendo com outros projetos. Então, nesse caso aí, funciona que nem os editais públicos. Vocês têm que ter um projeto muito criativo e muito interessante, né? Para que ele ganhe dos outros projetos. Quando se trata de fundos nacionais ou estaduais, né? As coisas têm menos probabilidade de cair na mão de panelinha, isso ou aquilo, um júri. Mas pode acontecer também. Nas leis municipais é pior ainda, porque daí são pequenas estruturas. Tem formas, tem lugares que já criaram mecanismos que evitem o problema da panelinha nos fundos, né? Nos editais de fundos. Mas nem sempre funciona. Sempre vale insistir, tentar, colocar mais de uma vez o seu projeto num edital, que muitas vezes a coisa funciona, né? A gente lá na Liga já ganhou vários editais de fundos e foram bem legais, funcionaram bem. E evita o problema de ter que ir bater na porta das empresas atrás de patrocínio. Mas tem outro detalhe, né? Não são projetos sempre muito grandes, porque os fundos, via de regra, eles são limitados. Então tem um valor ali, sei lá, 50 mil reais por projeto, 200 mil reais por projeto, né? Então tem um valor total que tem que ser dividido por um número X de projetos. Então não serve para projeto muito grande. Mas para projetos pequenos pode ser bem fácil, bem interessante e economizar o trabalho de vocês. E depois tem que contar que o governo realmente pague isso. Porque acontece de alguns governos do Brasil, né? Municipais e tal, começarem a atrasar, não pagar e tal. A gente já passou muitas vezes por isso em Porto Alegre, de produções começarem a ser feitas através de um fundo. E depois as parcelas não serem desembolsadas pelo governo. Então a gente tem que ficar de olho, né? E saber que isso pode acontecer. Não pode ser um projeto assim, olha, projeto da minha vida. Não, tem que ser um projeto a mais na vida de vocês como produtores. E amanhã a gente fala um pouquinho de leis de incentivo, tá bom? Até amanhã. Beijo. Tchau. 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 Tchau.